Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e dando continuidade aos diários financeiros, falando sobre organização financeira para começar o 2022 com o pé direito, seguimos de dica número 6. Vai viajar? Pague tudo antes. Quem vai viajar nesse período de férias escolar precisa se planejar, caso ainda não tenha feito isso. A indicação é pagar o máximo que puder desta viagem com antecedência. Por exemplo, passagem aérea ou de ônibus, hospedagem. Mais uma vez, vale a pena montar uma listinha para gastos com viagem, antes, durante e depois, incluindo transporte, alimentação, lazer, presentes que deseja trazer para a família e amigos. Faça uma estimativa desses gastos e procure seguir ao longo de sua viagem. Parece chato, mas evita começar o ano novo com dívidas. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso, Sorocrede mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar.